Numa nova fase da Operação Lava Jato, foi preso hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um perito judicial suspeito de fraudar laudos para beneficiar empresas de ônibus. A investigação do Ministério Público Federal apontou que Charles Fonseca William fraudava laudos para empresas de ônibus em processos em que ele era nomeado perito judicial. Segundo os procuradores, ele pode ter recebido 5 milhões de reais entre 2012 e 2015. A operação de hoje se baseou na delação premiada de Lélis Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro, e do doleiro Álvaro Novis, operador do esquema de propina comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Segundo as investigações, um dos processos em que as empresas foram beneficiadas aconteceu nos anos 90 por causa do rebaixamento das tarifas intermunicipais. Para o Ministério Público, houve práticas de corrupção e lavagem de dinheiro de um agente que deveria estar a serviço do Estado e da Justiça e que atuou em benefício próprio para custear uma vida de luxo e de ostentação. O Ministério Público quer saber agora se outros peritos também participaram do esquema.